No vídeo de hoje eu vou falar sobre Patch 3, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao canal Estúdio Cigna. Vamos falar um pouquinho sobre esse filme que conquistou muitos fãs e muita gente. E a gente vai falar nesse vídeo se vai acontecer ou não a sequência desse filme, fechou? Eu já vou adiantar aqui pra vocês, porque se você tá nesse vídeo, também pra poder e querer saber se esse filme realmente vai sair, querer saber sobre data de lançamento, não tem nada disso aqui, tá? Aqui eu vou falar sobre a hipótese de acontecer o filme ou não, tá? Já vou adiantando isso pra você não precisar perder seu tempo, porque aqui eu não vou falar se vai acontecer ou não, já que não foi confirmado pela sua empresa, nem em Illuminati, nem no Universal. Confirmaram se vai ter ou não. Aqui eu vou dar a hipótese se vai ter, vai acontecer ou não, ou o que precisa pra isso acontecer, fechou? Então vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. O que precisa pra acontecer Patch 3? Basicamente, o que precisa pra acontecer Patch 3 não é nada do que já aconteceu, já que o filme vem fazendo sucesso, já que o filme é bem sucedido, já ficou várias vezes entre os top filmes aí da Netflix, então o filme já demonstra que quer ter muito uma continuação, só que depende da Universal e da Illuminati. A Illuminati não vai querer se desfazer de Patch nem tão cedo, já que ela só tem Patch, Meu Mafado Favorito, Slash e Minions, como suas franquias reais. Tirando essas franquias, ela não tem mais nada, entendeu? Então, imagine, é uma empresa que só tem 4 franquias de filmes, aí ela vai falar, pô, vamos desfazer de uma delas, ou vai ficar com 3, entendeu? Por mais que essas 3 façam muito sucesso, você precisa de mais franquias pra poder crescer a sua empresa. Sem mais franquias, você perde público, você perde dinheiro, você perde muita coisa. Então a Illuminati, com certeza, não vai querer acabar com essa ideia nem tão cedo. E isso seria um dos motivos mais, vamos dizer, mais fortes para eles não largarem Patch nesse momento. Uma das pessoas que faz parte das vozes do filme, americano, ele comentou uma coisa muito bacana. Ele falou de como poderia ser Patch 3, de uma forma bem legal. Então ele falou que, provavelmente, Patch 3, talvez, ele deu uma hipótese, tá? Uma teoria de como seria Patch 3. Ele falou que o Snowball, tá? Pra quem não sabe quem é o Snowball, é um coelhinho, né? Que agora ele tá como um super-herói. Que ele seria uma das partes, ele seria um dos protagonistas desse novo filme. Assim, tendo um super-herói pra cuidar dos pets. Basicamente, ele ficaria na espreita pra ajudar os pets em tudo. Ele seria meio que um super-herói mesmo, ajudando ele em diversas coisas. Todos os pets que vivem lá no mundo e tal, ele ia tá sempre aí como um super-herói na vida real e tal. Tipo, um Superman, um Batman. E seria bem bacana também ver pets desse jeito. Lembrando que isso só foi uma teoria, né? levantada por uma das vozes ali do filme. Então, as chances de ter pets 3 não são grandes, mas também não são pequenas. Até porque a Illuminati não vai querer se desfazer de pets. Mas depende da Universal, que é a mão forte nisso tudo. Então, vamos esperar um pouquinho pra saber o que vai acontecer. Lembrando que pra mais notícias, qualquer confirmação, eu vou deixar fixado no topo dos comentários. Ou vou gravar um vídeo novo. Por isso é muito importante você se inscrever no nosso canal. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu e fui!